Eu sou gremista e fico impressionado com toda a vida. Eu já fui lá, já me permitiu visitar. E cada vez que eu converso contigo, é alguma coisa nova e é um título novo. O Palmeiras está sempre, de fato, se reinventando mesmo. A gente fala pouco de gestão, né, Duda? A gente fala só de contratação, de escalação, de polêmica. A gente fica nisso, a gente fica remoendo isso. Os profissionais de comissão técnica, vou te falar assim, os gestores. Eu vejo alguns passando aqui pela dupla. Cara, como é que eles vão implantar processos se eles ficam aqui sete, oito meses? E a eles é atribuído contratação. Como clube, como gestor, o cara não consegue fazer. Mas tu acha que a imprensa gaúcha prejudica esse andamento? Eu não sei se é imprensa gaúcha. Eu acho que o Grêmio e o Inter são clubes que têm grandes conquistas. Conquistas mundiais, conquistas da América. Mas me dá a impressão que em algum momento, em alguns anos, só um vencer o outro já é o suficiente. E talvez esse seja o limite. E ele é um limite muito mais emocional de você ter pessoas que amam o clube dirigindo o clube e se vence o outro já está bom. Quando, na realidade, para você vencer campeonatos, você tem que vencer outros clubes também. Então, talvez o nosso limite não seja financeiro, ele não seja geográfico. Ele seja de uma mentalidade que precisa passar as fronteiras do Rio Grande. E eu não vou atribuir à imprensa isso. Não posso atribuir à imprensa isso. Não, a minha atribuição na imprensa era muito mais no sentido de cobrança excessiva. Que já ouvi muita gente reclamar da cobrança excessiva aos profissionais que fazem o futebol do Rio Grande do Sul. Seja o presidente, seja o executivo, o jogador. Trabalhei no Grêmio, no Criciúma, que dentro do estado de Santa Catarina é um clube extremamente tradicional. No Esporte Clube do Recife, que é um clube dentro do estado de Pernambuco gigantesco. Trabalhei no Bahia e no Palmeiras. Nas cinco chegadas eu ouvi assim, olha, aqui a torcida é braba. A torcida é exigente. No cinco eu ouvi assim, olha, aqui a imprensa não tem dó e nem piedade. Ela pega pesado. No cinco eu ouvi assim, olha, aqui a federação é contra nós. No cinco eu ouvi assim, olha, aqui a arbitragem é contra nós. No cinco eu ouvi assim, olha, aqui a noite é violenta. O jogador vem para cá, ele acha mulherada e coisa e tal. Sabe, como eu ouço isso em todos os lugares onde eu vou, na realidade eu acho que isso são muletas que as pessoas encontram para se apoiarem já projetando em sucesso. Então eu não acredito nisso. Eu não acredito que a imprensa, através da sua crítica, ela vá impedir o sucesso de alguém. O que eu acho é que a imprensa, no meu caso, do executivo, ela não avalia um trabalho de executivo. Ela avalia a contratação. Ela acha que gestor, que diretor executivo é contratador. E não é, e não é. Cara, tem a base, tem a área de saúde, tem a ciência de dados, tem a análise de mercado, mas tem a análise de desempenho, tem a gestão humana dos jogadores, jogador que tem problema, jogador que tem proposta, jogador que fez a transição, jogador que é estrangeiro, tem as vaidades, tem a gestão humana do dia a dia, tem o lado financeiro, tem o que passar para a nossa comunicação, quem é o jogador que eu quero, o que fazer a ação com o meu marketing, como fabricar mais dinheiro. Pô, cara, é isso que eu lamento da imprensa, que ela enxerga o executivo como contratador. Enquanto ela pensar assim, os clubes vão ficar trocando muito o que eles acham que são contratadores e nunca vão ter processos implantados. E quando você começa um, troca para o outro, troca para um... Vou te dar um exemplo. Às vezes eu ouço a imprensa falar do Gustavo Grossi. Pô, mas o Inter não revela ninguém e não ganha nada. Cara, se você pega o cara com 11, 12, 13 anos, como a gente falou, você dá formação para ele. O que ele pegou aqui? Quais os jogadores que ele pegou? Se ele pegou com 11, 12, 13, esses caras vão aparecer quando? 6, 7 anos. Aqui há 6, 7 anos. É, mas as pessoas não sabem, não têm essa visão. Elas querem que o cara que chegou aqui, ele capte jogadores com 18, 19. Esses caras já estão empregados, Duda. Esses caras já performaram. Os que são top já estão lá na seleção brasileira. O Real Madrid já comprou. Não é o Gustavo Grossi, ninguém que vai comprar. Então deixa ele trabalhar. Deixa ele ficar o tempo que ele ficou no River Plate para ver o que é formação. O que realmente é trabalho. É isso que eu falo. A crítica, ela às vezes não está respaldada pela realidade. Porque ela é utópica. Qual é o jogador que esse cara vai contratar, sem ter um estofo financeiro na categoria de base onde ele está, que já vai vir pré-pronto? É só fazendo um milagre. E os milagres até acontecem, mas eles são esporádicos. Os processos, eles são mais consistentes.